Olá, meus caros. Eu quero conversar com vocês sobre aquelas circunstâncias em que a sua empresa presta serviços para o exterior, ou seja, para fora do Brasil, e os impostos que incidem nessa operação. Existe uma legislação específica, aliás, existem algumas leis que tratam dessa questão, e eu gostaria de tentar sintetizar nessa nossa rápida conversa o conteúdo básico dessa legislação. Primeiro, para que você considere um serviço como prestado ao exterior, a legislação, ela, em regra geral, exige que esse serviço tenha três características. Primeiro, que o encomendante do serviço esteja fora do Brasil. A segunda característica, que o resultado desse serviço se manifeste fora do Brasil. E a terceira característica é que o pagamento aconteça através da conversão de uma moeda internacional para reais, ou seja, que o dinheiro venha de fora do Brasil em outra moeda e seja convertido em reais. A primeira característica, que o encomendante esteja fora do Brasil, e a terceira característica, que o dinheiro venha de fora em moeda estrangeira e seja convertido para reais, são características muito fáceis de ser identificada. A segunda característica é que é um pouco mais complicada, que é a característica de que o resultado do teu serviço se manifeste fora do Brasil. Eu vou tentar criar aqui um exemplo que talvez permita que você enxergue de maneira mais clara isso. Imagine que a sua empresa é uma empresa de engenharia e que uma empresa concede na Europa, procura a tua empresa para fazer a elaboração de uma planta de um edifício. Se você prestar esse serviço e o edifício for construído lá na Europa, então a realização, a manifestação do serviço vai acontecer na Europa. Por outro lado, se você prestou o serviço de desenhar a planta, mas o edifício será construído aqui no Brasil, já não houve a manifestação do serviço fora do território nacional. Para esse caso da planta é muito fácil de determinar. Eu sei que você que está me assistindo vai imaginar que no teu caso talvez seja um pouco mais difícil, mas você vai ter que gastar um pouquinho de pestana ou pedir nossa ajuda para identificar se a manifestação do serviço está ocorrendo dentro ou fora do território nacional. Atendidas estas três condições que eu acabei de falar, os serviços prestados ao exterior estão isentos da incidência de PIS e de COFINS, seja você optante do lucro real ou do lucro presumido, você não pagará nem PIS nem COFINS, estão isentos da incidência do imposto sob serviço do ISS e vão sofrer incidência do imposto de renda apenas e da contribuição social sobre o lucro na regra que a tua empresa tem para tributação. Se você é optante do lucro real, pagará imposto de renda e contribuição social apurada conforme as regras do lucro real. Se você é optante do lucro presumido, pagará o imposto de renda e a contribuição social de acordo com as regras do lucro presumido. A isenção, portanto, se limitará a PIS, COFINS e imposto sob serviço. Existe uma legislação também que determina que o recebimento disso se faz mediante a emissão de um recibo e não de uma nota fiscal. Então, você não deve, para os serviços prestados ao exterior, que atendem as três características sobre as quais nós falamos, você não deve emitir uma nota fiscal. Você pode emitir uma fatura de serviços ou um recibo de prestação de serviços e fechar o câmbio usando esse documento. Se você tiver dúvida sobre isso, não deixe de procurar por nós aqui na Sevilha. Muito obrigado. Obrigado.